Uma das originalidades dessa teoria, na época em que foi feita, é justamente essa tentativa de ver a criança de um modo mais integrado. E, de fato, me parece que hoje em dia a complexidade dos processos educativos e tal, e mesmo os vários estudos da criança, muitos apontam para a necessidade de não dissociar campos que são indissociáveis, por exemplo, como afetividade e inteligência. Henri Vallon nasceu na França, em 1879. Viveu toda a sua vida em Paris. Antes de chegar à psicologia e à educação, passou pela filosofia e pela medicina. Vallon viveu num período marcado por muita instabilidade social e turbulência política. Acontecimentos como as duas guerras mundiais, o avanço do fascismo no período entre guerras, as revoluções socialistas e as guerras para a libertação das colônias na África atingiram profundamente a França. Participou ativamente de movimentos contra o fascismo e da resistência à ocupação nazista. Atuou como médico em instituições psiquiátricas até 1931, atendendo crianças com deficiências neurológicas e distúrbios de comportamento. Ele via a escola como um contexto privilegiado para o estudo da criança. Acreditava que a pedagogia oferecia campo de observação à psicologia e questões para investigação. A psicologia, por sua vez, ao construir conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, ofereceria um importante instrumento para o aprimoramento da prática pedagógica. Foi um dos autores do plano Langevin Vallon, um ambicioso projeto de reforma de ensino. O projeto teórico da teoria do Vallon, na sua vertente de psicólogo, é a psicogênese da pessoa. Isto é, estudar a gênese dos processos que constituem o psiquismo humano. Por meio do estudo da criança, e ele concentrou seus estudos nas fases iniciais da infância, a intenção é compreender como que vai se imbricando, articulando, a complexidade de campos e de fatores que constituem o psiquismo humano, tendo ressalvado que ele tem um limite, que é estudar o campo da consciência. Nessa tentativa de olhar a criança de um modo integrado, ele vai delinear quatro campos, que são chamados campos funcionais, sobre os quais a teoria vai fornecer mais elementos. O movimento que é o primeiro sinal de vida psíquica que dá a criança ao nascer, e que é uma dimensão que vai permear todas as idades e todos os campos. E é interessante destacar que no estudo do movimento, o Vallon discrimina duas dimensões do movimento. Uma é a dimensão mais expressiva, isto é, que é um movimento que não significa deslocamento necessariamente, mas que é a expressão que está na base das emoções. E a outra dimensão do movimento que ele vai estudar é sim a dimensão instrumental, isto é, é o movimento mais comumente estudado, que é de ação direta sobre o meio físico, o meio concreto. Ele vai destacar um tipo específico de manifestação afetiva para estudar mais a fundo, que são as emoções. E por que ele vai estudar as emoções? Justamente por serem as emoções as primeiras manifestações afetivas que compõem, que estão presentes e que se constituem na criança. E vai mostrar como as emoções são um fator fundamental de interação da criança com o meio no qual ela está inserida. A teoria do Valon vai nos fornecer elementos interessantes também para compreender o desenvolvimento da inteligência. E da inteligência, que também é um campo abrangente, ele vai destacar aquilo que ele chama inteligência discursiva, isto é, a inteligência que se expressa e que se constitui por meio da linguagem, por meio da fala, inclusive. Um quarto campo é o campo que ele nomeia pessoa, justamente, que é, ao mesmo tempo, aquilo que articula todos os demais, mas também é um campo independente. Isto é, ele vai mostrar, portanto, como que ao longo do desenvolvimento vai se construindo a noção, para cada sujeito, de si mesmo diferente do outro. A noção de eu, ou consciência de si, tal como ele fala. A relação entre esses quatro campos funcionais, portanto, movimento, emoção, inteligência e pessoa, nem sempre são de harmonia, isto é, é uma relação também que está muito marcada pelo conflito, pelos antagonismos, embora cada um desses campos sejam inseparáveis uns dos outros. Além de tentar ver a criança de forma integrada, esse olhar teórico vai buscar enfocá-la de modo contextualizado, isto é, a pessoa inserida nos seus meios, nos seus contextos de atuação. Portanto, a atitude teórica de Valon vai sempre procurar compreender o sentido de uma conduta em função dos contextos nos quais essa conduta está inserida. A perspectiva do Valon vai olhar a infância, ao mesmo tempo, como um estado provisório, isto é, como uma fase de preparação para a vida adulta, e como uma fase que tem um sentido em si própria. É difícil, na verdade, articular essas dimensões. O mais comum é ou a gente olhar a criança somente como um vir a ser, portanto, a infância só como uma fase de preparação que não tem um valor em si. Quando olha assim a infância, tem muita dificuldade de compreender as capacidades da criança, etc., porque a gente vai ver a criança sempre como um ser inacabado. Ou ver a criança só no seu estado atual e não levar em conta o fato de que ela se transforma e que a tendência dela é virar um adulto. A gente vai perceber que só justificar as práticas e conteúdos, etc., pelo futuro, não se sustenta, porque a gente tem que olhar a criança também no que ela é hoje, nas suas demandas atuais, e articular, em termos das oportunidades, etc., essa dupla dimensão. Mas é evidente que a escola também não pode anular uma terceira dimensão temporal, que é a história da criança. Isto é, como trabalhar a criança como o que ela é hoje, com perspectivas de devir, mas ao mesmo tempo sabendo que cada criança tem uma história peculiar e única. isto é, nenhuma criança chega na escola como uma tábula rasa. Cada uma chega com uma bagagem, com um repertório, que é o ponto de partida, que é algo sobre o qual a escola tem que buscar se articular. Então, é um desafio enorme esse de tentar articular esses três tempos, a história da criança, suas demandas atuais e as perspectivas. Quando ele fala e estuda as emoções, está se referindo a um tipo específico de manifestação afetiva. Portanto, as emoções se inserem no campo maior, que é a afetividade. São várias as peculiaridades das emoções, dentre elas serem manifestações afetivas que se expressam, isto é, que são visíveis para o outro e que são mais claramente identificáveis pelo próprio sujeito. E que tem uma variabilidade intensa e que com frequência vem acompanhada de modificações no próprio funcionamento orgânico do corpo. Para compreender o sentido das emoções no desenvolvimento humano, é necessário olhar os primórdios da vida humana. Portanto, as primeiras situações, reações do recém-nascido. Ele é desprovido de capacidades que lhe possibilitem agir diretamente sobre o meio físico. Ele está num estado de imperícia, porque ele não consegue pegar a mamadeira sozinho, etc. Ao mesmo tempo que ele tem essa imperícia do ponto de vista das condutas que possibilitariam a ele agir diretamente sobre o meio físico, ele é dotado de uma enorme expressividade. Isto é, toda uma gestualidade que no começo é disparatada, desintegrada, desarticulada, que parece sem sentido, o próprio choro como a manifestação emocional de uma força intensa, tem uma expressividade muito grande. Nesse sentido, a gente vê como o bebê pequeno é eficaz, porque ele é capaz de mobilizar toda uma família com seu choro, por exemplo. E essa mobilização dos outros que decorrem disso se explica, segundo Valon, pela natureza contagiosa, com a possibilidade de contágio inerente às manifestações emocionais. Olhando a emoção nesses seus primórdios, ele vai perceber, portanto, que a função das emoções é principalmente uma função social, que é justamente de possibilitar a interação da criança com o meio social. Nesse sentido, o primeiro meio com o qual interage a criança não é o meio físico dos objetos, mas é o meio das pessoas. Então, é essa ligação profunda da criança pequena com as pessoas com quem ela convive e, sobretudo, com as pessoas das quais ela depende. Isto é, a relação de dependência da criança com os parceiros mais experientes, mãe, pai ou outro responsável, compõe também esse quadro em que essas manifestações expressivas têm essa função de interação, de ligação com o outro. As emoções, portanto, são o primeiro recurso de interação da criança com o meio social. Por isso, elas têm um papel fundamental. É o que permite ao recém-nascido da espécie humana se emergir no meio social e, desta forma imerso, ter, por exemplo, acesso à linguagem. E é a linguagem que é o recurso fundamental de estruturação do pensamento, de construção de si. Porque daí, quando ele chegasse em casa, ele ia fazer o peixinho para ele, ó, comer. Mesmo quando a linguagem se consolida como um recurso de interação social, as emoções continuam como um tipo de manifestação muito presente e ainda muito fundamental nas interações sociais. Porque, como eu disse no início, as emoções têm por uma característica importante a sua extrema contagiosidade entre os indivíduos. E esse traço é um traço que fica muito claro nessas situações de dinâmica de grupo, por exemplo. Quantas situações em sala de aula não podem ser melhor compreendidas se a gente vê esse fator? Vou dar dois exemplos. Um exemplo que são situações de turbulência, situações de alvoroço e etc., que muitas vezes têm motivos muito concretos para ocorrerem. Motivos concretos e que estão na base das práticas educativas que têm que ser ajustadas. Mas, outras vezes, essas situações de turbulência e alvoroço parecem não ter motivo concreto, mais ligado à organização da atividade. E aí a gente pode entendê-las melhor recorrendo a essa ideia das emoções. Isto é, então, muitas vezes, é a excitação de uma criança ou do próprio professor que contagia as crianças, que contagia o professor e acaba criando algumas situações, às vezes, de muito descontrole. Mas, essa mesma contagiosidade das emoções, ela também está presente nas dinâmicas de grupo de um modo muito positivo, que é, por exemplo, aquilo que permite que um professor, quando está entusiasmado com a sua atividade, entusiasmado com aquele conhecimento que ele quer partilhar com as crianças, consiga, por meio do seu entusiasmo, que vai se refletir no tom da voz, na expressão dos olhos, na postura do corpo dele, consiga contagiar positivamente as crianças que tenderão a ficar igualmente entusiasmadas por esse conhecimento. Na dimensão expressiva do movimento, a gente encontra elementos interessantes no sentido de poder se atentar mais como educador para a concretude da criança, isto é, também as suas posturas corporais, os seus gestos, sinalizam para a gente questões importantes e fazem parte da criança como um todo. Muitas vezes a gente considera o movimento como sempre algo que atrapalha. Quer dizer, é comum na gente em sala de aula achar que para a criança aprender ela tem que estar imóvel, ela tem que estar paradinha, sentada e etc. E se a gente for integrar essas questões mais teóricas acerca do movimento, e mesmo se a gente começar a afinar o nosso olhar sobre o movimento, a gente vai ver que é o contrário. Muitas vezes é graças a essa dimensão mais expressiva do movimento, pequenos gestos ou interações com os colegas, etc., que a criança consegue aprender. Nesse sentido, muitas vezes, impedir a criança de se movimentar, ao invés de favorecer que ela aprenda, pode impedir que ela aprenda. porque o pensamento da criança no primeiro momento ele é muito sustentado no movimento. Ela precisa de se mexer de vários modos para construir um fluxo de pensamento. Valon vai destrinchar o complexo processo pelo qual vai se construindo na criança a capacidade de controlar o seu próprio movimento. Vai mostrar como isso é difícil, como isso é custoso, como isso é gradual. Alguns aspectos têm que ficar bem claros. O primeiro aspecto é essa dimensão mais expressiva do movimento como algo a ser olhado pelo educador. O educador não compreende a criança só por meio da sua produção escrita, compreende a criança também por meio da sua mobilidade, da sua postura corporal, dos seus gestos, da sua instabilidade ou da sua apatia, etc. Um outro aspecto fundamental de ser compreendido é a complexidade do processo pelo qual se constituem capacidades fortemente exigidas pela escola. Basicamente, as questões ligadas à contenção motora e à focalização da atenção, que são processos ligados ao que o Valon chama de autodisciplina mental e que tem uma construção muito complexa e muito ligada ao processo da aprendizagem. E o discurso e as práticas escolares normalmente tratam essas capacidades como pré-requisito para a aprendizagem. Só que essa relação está mal compreendida, porque elas não são só pré-requisito da aprendizagem, são também resultado da aprendizagem. Então é preciso refinar o olhar para saber quando de fato o movimento tem que ser coibido, contido e quando que ele tem que ser favorecido e talvez em condições diferentes das que são oferecidas normalmente nas salas de aula, por exemplo. Mas o primeiro passo é afinar o olhar acerca dessa dimensão. O estudo da inteligência na perspectiva do Valon tem também vários aspectos interessantes. Um deles é a ideia de que a inteligência nasce das emoções. Isto é, a inteligência se constitui, se constrói em cada indivíduo graças a esse primeiro momento de fusão emocional que há no início da vida humana e por meio desse momento de fusão emocional é que a criança pequena tem acesso à linguagem própria do seu meio. E é esse acesso à linguagem de um primeiro momento um acesso basicamente emocional porque o que está em jogo é muito mais a tonalidade afetiva da linguagem do que o seu conteúdo semântico do que o seu significado é por meio desse acesso afetivo com a linguagem que a criança vai se apropriando da linguagem e é por meio dessa apropriação da linguagem que vai se construindo a inteligência baseada na linguagem quer dizer essa inteligência que o Valon vai destacar como a inteligência discursiva que organiza a ação de um outro modo que está baseada na ideia de representação isto é da criança poder representar a realidade independente de estar em contato direto com aquela realidade. logo essa ideia de que a inteligência nasce da emoção mostra pra gente o quanto afetividade e inteligência estão intimamente ligados uma vez que a inteligência vai se constituindo como um campo importante do funcionamento psíquico a tendência é que vá se instalar também uma relação de antagonismo entre a inteligência e a emoção isto é são dois campos que são completamente ligados uns aos outros mas entre esses dois campos vai haver constantemente uma relação de conflito e antagonismo a inteligência também ela se apoia fortemente no ato motor por exemplo para ilustrar isso é a gente lembrar dos primeiros faz de conta da criança onde ela faz um gesto que representa um objeto então esse gesto que representa uma ideia ilustra pra gente o quanto a representação mental está fortemente ligada ao movimento no início e a tendência é que gradualmente a inteligência é o funcionamento mental vá se descolando do movimento mas esse é um processo gradual e é um processo que nunca se completa totalmente basta cada um de nós pensarmos o quanto a gente move as mãos pra falar ou o quanto a gente pensa melhor ou pior numa dada posição num determinado movimento nós vamos ter um primeiro momento da inteligência infantil que vai ser caracterizado pelo sincretismo isto é a inteligência ela tem uma característica que o Valon vai definir como central como principal que é esta de misturar muitas coisas sincretismo evoca isso mistura globalidade confusão o pensamento sincrético é um pensamento por exemplo em que a criança não separa a qualidade da coisa por exemplo é uma situação em que a criança pequena tem dificuldade de aceitar que sei lá uma criança de dois anos ou de dois anos três anos que briga com uma outra criança que ela descobre que a mãe tem o mesmo nome então nessa situação em que o menino briga com o outro que diz minha mãe chama Eliana e o primeiro menino diz minha mãe também chama é a minha mãe que chama Eliana e não admite que a mãe do segundo possa ter o mesmo nome que a dele a gente vê um exemplo de sincretismo porque é como se o nome Eliana fosse colado a figura da mãe dele logo impossível de haver outra mãe com o mesmo nome são várias as misturas que o pensamento sincrético faz e que está muito relacionado ao próprio estado de fusão e de sincretismo em que encontra-se a criança a pessoa da criança na fase inicial do desenvolvimento então a direção do desenvolvimento da inteligência é do estado de total indiferenciação para estados progressivos de diferenciação esse estado que caracteriza a infância é chamado então de sincretismo o pensamento sincrético como Valon vai definir e conforme vão se processando diferenciações fundamentais no sincretismo a criança constrói algo que o Valon vai chamar como pensamento categorial pensamento categorial que nada mais é do que a possibilidade de pensar o real por meio de categorias a gente poderia até associar o pensamento categorial ao pensamento conceitual que é a característica do pensamento adulto que é aquilo que começa a se consolidar no final da primeira infância no início da idade escolar e etc e para esse desenvolvimento é fundamental a interação da criança com a cultura porque a cultura no sentido dos conceitos dos valores dos conhecimentos construídos pelas gerações anteriores num dado contexto histórico social a cultura ela já operou muitas diferenciações e é por meio da interação da criança com os produtos da cultura que ela também vai incorporando muitas dessas diferenciações e articulando isso com o seu modo próprio de pensar portanto na primeira infância muito marcado ainda pelo sincretismo a teoria do Valon é muito prudente em definir um ponto terminal para o desenvolvimento da inteligência é uma teoria muito prudente em definir um estágio final para o desenvolvimento da inteligência na verdade ele não vai definir estágio final ele vai dizer que as diferenciações vão ser tão mais finas conforme as possibilidades oferecidas pela cultura logo não há um tipo de pensamento próprio ao adulto é o pensamento categorial mas que permite variedades muito grandes entre adultos de culturas diversas nesse sentido fica mais claro para a gente entender isso se a gente pensa hoje em dia por exemplo o acesso precoce que as crianças têm a um tipo de linguagem que no século passado ainda não existia quando o Valon fez a teoria não existia que é a informática computador linguagem binária simultaneidade enfim todo o acesso da criança à linguagem da informática provavelmente deve ter algum impacto no modo como se desenvolve a inteligência infantil no modo como se operam essas diferenciações do pensamento sincrético não conheço acho que temos poucos estudos ainda é precoce a gente saber qual é o efeito disso mas é de supor que terá efeito e assim como a nossa época tem este elemento outras épocas terão outras linguagens que poderão ter um impacto então nesse sentido é uma teoria prudente em estar aberta às transformações da própria cultura embora sejam valorizadas as conquistas do pensamento infantil na direção de maiores diferenciações portanto valorizada a construção do pensamento categorial que é o que permite operações conceituais elaboração de teorias etc a perspectiva do Valon vai também valorizar o pensamento sincrético quer dizer esse pensamento próprio da criança onde vários planos se misturam onde qualidade e coisa aparecem colados onde muitas vezes a gente tem a ideia de uma confusão esse tipo de pensamento é fundamental e vai estar sempre presente mesmo no adulto é fundamental por exemplo para as novas invenções quer dizer muitas vezes essas invenções as criações novas dependem de um momento provisório de sincretismo de confusão a partir do qual emergem novas categorias de pensamento e então sincretismo é algo a não ser eliminado totalmente é algo que pode ser cultivado e que pode ser compreendido nesse contexto como algo importante para as criações e também algo importante para a atividade em campos onde a conceitualização é menos importante se a gente pensar no campo da arte por exemplo o sincretismo é algo que possibilita criações muito fundamentais então desse ponto de vista se a gente pensar o currículo escolar a luz da teoria do Valon no que diz respeito à inteligência dá para a gente dizer que o currículo escolar ele deve valorizar a ciência mas deve valorizar igualmente a arte a pessoa é como se fosse a unidade na qual se articulam movimento afetividade inteligência mas é ao mesmo tempo uma unidade em si isto é o Valon vai estudar como se constrói na criança a consciência de si a ideia de uma unidade subjetiva ideia que não é dada desde o nascimento porque no início a criança dado que inserida nesse contexto de fusão emocional ela não se percebe como uma unidade diferenciada do outro ela se percebe como fundida diluída colada ao outro ou ao outro quando eu digo o outro estou dizendo tanto as pessoas significativas como as próprias condições mais concretas onde ela está inserida e essa consciência de si vai se construir gradualmente por meio de processos interessantes então a perspectiva do Valon não vai dizer que a criança se socializa conforme se desenvolve vai dizer ao contrário que no início da vida o estado de socialização é máximo é tão grande de que a criança é justamente confundida no outro portanto o percurso do desenvolvimento é um percurso de progressiva individuação é um percurso no qual a criança vai tendo que se diferenciar do outro para poder construir-se como uma unidade como uma identidade diferenciada e com uma certa estabilidade dentro dessa ideia então desse estado máximo de socialização no início e de um percurso de individuação progressiva a gente vai ter que na construção da pessoa a relação com o outro é um aspecto fundamental e nessa relação com o outro a gente pode identificar um duplo movimento um movimento que é por um lado de incorporação do outro para a constituição de si quando eu falo incorporação do outro eu estou me referindo por exemplo as condutas de imitação conduta de imitação que é algo muito presente na criança em várias fases da vida e que a gente vê que a imitação dirigida a pessoas que lhe são significativas e nessa imitação a gente vê o que a criança incorporar o outro como e por meio dessa incorporação é como ela estivesse alargando as fronteiras do seu eu só que ao lado desse movimento de imitação a gente vai encontrar um movimento com direção oposta que é um movimento de expulsão do outro que se concretiza nas condutas de oposição que é quando a criança nega o outro em suas propostas em seus convites em suas opiniões em suas atitudes e a oposição ao outro uma conduta sempre recorrente no sentido de favorecer a diferenciação mas uma conduta que vai aparecer em algumas fases do desenvolvimento psicossocial de modo concentrado então duas fases em que a oposição ao outro aparece de modo concentrado são uma primeira uma fase no início da infância que Valon vai situar por volta dos três anos em mediações e que é a fase do personalismo e a fase do personalismo é justamente onde a criança nega sistematicamente o outro opõe-se sistematicamente o outro recusa ajuda briga pela posse de objetos e afirma muito fortemente a independência do seu eu e uma outra fase onde a oposição aparece de modo concentrado e com um papel fundamental na construção da pessoa é a adolescência quer dizer na adolescência também a oposição sistemática do adolescente ao adulto por exemplo é algo que revela essa direção de se diferenciar do adulto ao dizer não as opiniões as posições do adulto é o modo do adolescente estar dizendo sim as suas próprias posições atitudes convicções e por esse movimento está se constituindo tal como ocorre no desenvolvimento da inteligência a gente pode identificar no desenvolvimento da pessoa uma a direção de uma progressiva diferenciação essa diferenciação também nunca é total isto é o outro nunca é uma é uma dimensão sempre presente para o eu de modos diferentes evidentemente conforme a pessoa e conforme a situação quer dizer isso vai ser interessante o valor mostrar aqui mesmo no adulto as situações em que o próprio adulto mistura-se mais ao outro perdendo a nitidez dos contornos do seu próprio eu por exemplo em situações de cansaço ou em situações de namoramento muitas vezes o adulto diante de oposições das crianças eu estou pensando aí o adulto educador professor diante das oposições dos seus alunos sente-se muito incomodado muitas vezes desafiado desrespeitado e etc é claro que por trás das oposições das crianças múltiplos são significados possíveis e a gente tem que olhar caso por caso mas como mais um recurso para compreender essas oposições é interessante resgatar essa ideia da oposição ao outro como um elemento fundamental para a constituição de si mesmo a criança não é o resultado linear do meio no qual ela vive primeiro porque o Valon vai enfatizar a ideia de que a criança vive em vários meios meios muitas vezes conflitantes entre si e que a sua construção vai se dar justamente na relação com esses vários meios e em relação de escolha de priorização que vão definir a construção do sujeito quando eu falo vários meios eu estou falando por exemplo o meio da família que é o primeiro contexto social com o qual a criança interage estou falando do meio escolar que é um outro contexto fundamental de educação e desenvolvimento da criança estou falando também de meios não tão concretos como por exemplo o meio dos valores que podem ser diversos a criança pode ter acesso aos valores da família pode ter acesso a valores de uma outra comunidade na escola serem outros valores e etc essa ideia é importante porque quebra uma ideia muito fortemente presente na escola de que a criança é um resultado linear do seu meio familiar essa ideia está presente por exemplo em falas frequentes no contexto escolar que são falas que atribuem à família a responsabilidade pelas condutas da criança na escola então por exemplo a criança com problemas de comportamento ou de aprendizagem é comum na escola a gente dizer é comum na escola a gente explicar isso por uma suposta família desestruturada na qual a criança estaria inserida essa fala ela é torna-se completamente descabida se eu penso nesse princípio porque é evidente que o contexto familiar da criança interfere fortemente e a criança ela se constitui muito fortemente em função da sua história de vida das suas relações familiares no entanto a escola ao se constituir como um outro contexto de desenvolvimento ela pode muito bem criar outras relações com a criança que diferenciem o tipo de relações que a criança tem na família e a criança nas suas diferentes idades logo aprende que a agir diferente em função do contexto isso a gente vê mesmo na família que a criança muitas vezes se dirige ao pai de um jeito e a mãe além de outro jeito quer dizer na escola é a mesma coisa a escola pode muito bem construir relações com as crianças que tenham a ver com aquele contexto e não só imaginar que a criança vai reproduzir na escola relações que ela tem na família é claro que ela traz isso mas ela não se limita a isso porque faz parte dos potenciais do sujeito justamente articular-se diferentemente aos vários contextos nos quais ele se insere logo isso quebra a suposição da escola de que para ela ter êxito na sua tarefa educativa ela precisa ter uma total sintonia com a educação familiar não muitas vezes justamente a escola pode ser uma alternativa à educação familiar e a criança lidar com isso é claro que eu estou falando de um modo generalizado tem casos de mais dificuldade mas como princípio a escola tem esse potencial isto é de possibilitar para a criança um outro contexto e neste outro contexto possibilitar que a criança ocupe lugares diferentes dos lugares que ela ocupa na situação familiar por exemplo na família a criança determinada criança ou adolescente mas estamos falando mais da criança ela é o segundo filho e segundo filho que tem um determinado tipo de relação com pai com mãe com irmãos na escola essa mesma criança pode ser boa em matemática pode ser ruim em português pode gostar de ficar com determinados amigos numa situação X estar com outros amigos numa situação Y a escola potencialmente oferece lugares diferenciados para a criança ocupar e este potencial da escola é algo muito rico é comum a escola também colocar a criança num lugar único e cristalizado e portanto desperdiçar essa possibilidade inerente ao seu contexto que é uma diversificação maior de lugares o que evidentemente possibilita um enriquecimento maior da criança diante de uma teoria tão complexa o que a gente fez foi pincelar alguns aspectos que apontam para o interesse e a atualidade dessa perspectiva teórica e evidente que longe de esgotá-los a ideia é que cada um possa ir por sua conta aprofundando os aspectos que interessar mais e tal e o que é importante destacar talvez para a gente concluir é a convergência desse olhar teórico com preocupações muito atuais que é como a gente construiu como a gente fazer uma educação para todos aí a dimensão política educação educação para todo mundo independente da sua origem social lugar de nascimento etc e ao mesmo tempo uma educação para cada um quer dizer que a escola consiga dar conta de uma educação que responde a um direito social portanto a uma demanda social de uma sociedade que se quer mais democrática e mais justa e ao mesmo tempo uma educação escolar que faça sentido para cada um dos sujeitos que tem acesso à escola de uma educação Legenda Adriana Zanotto